Estamos nos despedindo aí da Dona Maria, né? O que é isso aqui, Dona Maria? Arroz de forno. Arroz de forno? É, arroz de forno é mais de forno. Tá, tá, Dona Maria. A gente vai ser vizinho, viu, Dona Maria? Você vai comprar o zíper, né? Tô vendo. Delícia! Negociar ali pra alugar. Eu pensei, Dona, o nosso canal tem que ter esse entretenimento. Vamos ver. Nós vai poder vir aqui todo dia? Dar um oi pra senhora? Oi, Dona. A gente vai poder vir todo dia, dar um oi aí, te atormentar? Com certeza, vai ser um prazer. Ainda mais agora que você prestigiu a Eleodora, agora eu fiquei feliz. Ficou feliz? Você viu o vídeo lá na... Ainda não, mas vou ver. Vou dar uma olhadinha no vídeo do asilo. E eu comentei uma parada muito interessante lá, né? Sobre o nosso final de vida. Minha mãe, o maior medo dela era ficar no asilo. A gente teve um caso de um tio dela que ficou no asilo. Essa eu nunca falei aqui. Minha mãe tirou ele do asilo pra cuidar. Morreu lá em casa. A mãe da minha mãe morreu lá em casa também. Minha mãe cuidando. Ela não gostava de asilo. Ela tinha medo. Eu não gostava. Então ela tirou um tio dela do asilo pra cuidar. Que era o pai do irmão adotivo que eu tenho. Não sei se vocês já viram isso, mas minha mãe criou um menino do zero até os dias de hoje. Chama o Marcelo. Ele ama minha mãe. Se não amar mais do que eu amo, sabe? É um amor que... Minha mãe... Era tipo assim, não sei... Como é que eu posso dizer se eu tô falando certo? Mas não sei se vocês manjam isso. Quando nasce um filho e ninguém quer cuidar. Minha mãe, o pai e minha mãe cuidou, sabe? E o amor que esse meu irmão tem por ela é enorme. Porque imagina você não ter, sabe? Ninguém te querer, sabe? Quando você é criança, você não manja isso. E eu vim uma mulher e te acolher, sabe? Então minha mãe tinha um coração muito bom, sabe? E parte do coração dela tá aqui, sabe? Do meu jeito. Do meu estilo. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui dentro. Então tudo que eu... O mundo é mau, o mundo é cruel. Mas às vezes na hora de fazer uma maldade, o coração da minha mãe me segura. Sabe? Então eu sinto o coração dela aqui. Então o maior medo da minha mãe era morrer no asilo. E nesse exato momento, essa cidade de Leodora tá precisando de uma ajuda de vocês. Só curtir e comentar. Vou tentar deixar na descrição esse vídeo. Onde eles estão precisando, estão concorrendo a dois mil reais, sabe? Então eu ainda tenho vários projetos de vida que é ajudar as ilus. Que é uma coisa que minha mãe não gostava. E a gente vai dar um conforto pra galera. Desde o entretenimento, desde eu ir lá trocar uma ideia com o velho que tá lá. Jogar a sinuca com o velho. Dar uma sinuca, sabe? Dar um entretenimento pro velho. Ajudar no que precisar. A ter um asilo do nosso jeito, estilo mais Amélia, mano. A gente vai ter lançado um aroma dentro do asilo. A chance, mano. Entreter o velho lá pra ele ter um final de vida legal. Um final de vida diferente, sabe? Levar um cremosinho lá pra dar um show pra ele. Levar um toguro lá pra encher o saco dele. Trazer eles aqui na fazenda. Então é um projeto, sabe? A longo prazo eu sou muito mais do que eu falo. Sou muito mais do que eu aparento ser no canal no YouTube. Tenho muita coisa. Só que às vezes eu nunca falei isso pra vocês. Então tem muita coisa que eu penso. Que tá lá no meu papelzinho. Eu tenho um caderno, fellas. Dá pra fazer um nível bíblia de tanta coisa que eu já escrevi de projeto. E tem lá uma... 30% dele é projeto Mais Amélia. Onde... Chega no arrepio. O coração Mais Amélia manda e escreve. É tipo... O que tá dito ali será feito. Asilo. Instituto Mais Amélia. Ajudar a criança. Ajudar. O asilo é principalmente porque minha mãe sempre tocava nisso. Ajudar pessoas, crianças que não tem mãe, não tem pai. E a gente Mais Amélia é ser o pai delas. Dando educação. Força, motivação. Entretenimento. Carinho. Amor. A gente tem esse lado Mais Amélia que tá lá. E eu preciso botar isso em prática. Por isso que muitas vezes a gente dorme e acorda pensando em mais e mais. Porque eu tenho metas ali, fellas. O coração da Mais Amélia me pede, me exige. A gente vai criar esse Instituto Mais Amélia. Cuidando de crianças que não tem família. E... Idosos que não tem família, mano. Dando entretenimento. Viajando. Levando pro Paraguai. Vou lá levar os velhinhos pro Paraguai. Meter macha nessas ideias. Tá ligado? Então tudo tem um porquê. Só confia que o meu coração mais Amélia tá aqui dentro. Macha. Espírito. Tchau. Conhecer. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. Vai devagar. Olha o freio, meu Deus. Já vi tanta coisa ruim com o carro, pai. Acelerando e batendo. Esqueceu. Trocou o freio por acelerador. Meu Deus. Ela tá dirigindo. Vai. Meu Deus. Ela estourou aí, mãe. Ela tem caras. Quer vir passando a marcha? Tô triste, pai. Eu tô triste também. Carioca vai embora sexta-feira. Pensando que ia dizer que era eu, cara. Que vinha embora. Porra de cara. Tô triste, pai. Essa égua. Aí já vai voltar. Eu e ele. Vamos voltar, né, pai? Vai ter nem a despedida. Não vai ter nem a despedida a nossa? Vai ter mais despedida. Vai mesmo? Despedida especial, né, amor? Segura. Despedida. Eu quero pelo menos ver. Amigo que tá olhando. Pra nascer o despinho. Você já viu? Ei, pai. Você já viu alguém trepando já na sua frente? Alguém trepando? É. Já, tipo. Quem? No ano passado, eu fui pro motel com... Eu e a bichinha. E a bichinha é um amigo meu. E aí? É, eu comendo aqui a bichinha olhando pelos dois, né? Eu não consegui me concentrar aqui. Era... Ai, Deus. Deu uma taba na menina, aquela... O fato é, logo foi. Eu fui, vai matar, condenar. Ei, pai, a loira do sul te machucou, hein? A loira do sul tá... Entendeu? Agora eu vou criar outra. O nome dessa que vai nascer aqui é Sofia. Você já viu o jacar, ó, com alguém? Fazendo relação do seu lado? Já. Uma vez só, mas ainda há muito tempo. E é legal? É. Ah, sei lá. Eu não fiquei reparando. Foi coisa que eu fiz quando eu era mais nova, sabe? Tipo, de doideira mesmo. Nara, ela quer te fazer uma pergunta. Você já viu uma amiga sua ou alguém janzando perto de você? Não. Nessa frente? Não. Não sei. Ela já admitiu pra mim que tinha visto, mas não quer falar em mim. Eu nunca vi. Tá doida, menina? Eu nunca vi. Não, não. A Nara é pura, velho. É pura, é pior. Só tem uma carinha de santa e... Só nem porque é a Lisa Sanches. Pior que é a Lisa Sanches. O que é isso? Você conhece a Lisa Sanches? É uma... Não sei nem explicar direitinho. Mas ela sai com isso. Acho que ela retomoçou, né? Vai, ela diz ela que vai. Diz ela que vai. Aí tu rola pra retar ela. Ih, pai. Chega aí. Eu quero te fazer uma... Possa, chega, chega. Eu quero fazer uma... Se tiver... Eu já perdi lá. Vou 70 mil. Eu vou visitar a sua avó. Vai visitar agora 70 mil. Se tiver... Se tiver 100 mil reais aqui. 100 mil reais. Pera aí. Fica levantando. 100 mil likes. A gente vai num cabaré. Eu vou levar um pré-treino. Eu vou tomar o pré-treino vendo você fazendo bagaceira. Fechou? Dá um minuto, velho. Eu quero ver, pai. Eu vou tomar. Eu quero tomar o pré-treino. Não, tu me deixou sem jeito agora, pai. É rapidão. É o tempo de eu tomar o pré-treino e você ficar lá de boa. Tu é doido, agudo. A gente tem que tomar o pré-treino pra lá. A gente tem que tomar o pré-treino só. Eu quero olhar. É, pô. É um fetiche meu, pô. Não, era pra me ver. E meu fetiche era ver você dando uma surra na bichinha. Não, mas eu quero ver você, pô. Tu é doido? Você não vai ser aí. Você vai ter medo. Não tem como, pô. Fechou? Se tiver 100 mil, a gente vai desenrolar isso aí. Ei, não bota os likes, não. Pensa porra, não. Não, não. Deu mil livre. Agora você me deixou... Eu quero tomar um pré-treino olhando você. Você viu a proposta que eu fiz pra ele? Não, você me deixou ser inscrito. Fala pra ele a proposta. Fala pra ela. A proposta que ele disse esse vídeo bater 100 mil likes, ele quer me levar pra um cabaré. Tomar o pré-treino pra mim, pra ver eu. Só que tem que tomar o pré-treino. Eu tô com nada. Eu deixo de conversa, bota, goro. Você ouviu? Você entendeu nada? O que que foi? E você ofereceu a ele dinheiro pra ver. Não, dinheiro não. Você quer ver o trânsito, né? Hã? Quero, pai. Que prazer você sente em ver uma criatura desta, nu. Uma criatura desta nu. Como é que você sente o prazer desse? Porra, pai. Já é um tempo que eu tô pra te falar isso, pai. Que eu quero ver essa sensação. Você quer ver o fuder na... É. Me realiza aí esse desejo, pai. É o único desejo que eu te peço na vida. Agora foi de fuder mesmo. Aí se acontecer... Você ficou tímido por quê, pai? Eu fiquei tímido, pai. Você já imaginou a minha cara, essa cara aqui. Dando uma gozada, como é. Fica lá. Coloco todo o troncho. Eu tenho namoradinha, eu tenho namoradinha. Só que ela só troçava comigo de costas, né? Aí teve um dia que ela troçou de frente. Na hora que eu gozei, eu fui a careta. Já faz dois anos que a gente não se fala mais. Eu tô curioso, pai. Eu vou pensar nessa proposta, mas não. Agora não, pai. Agora você me pregou de pré-vinido.